Vai, começa. Pessoal, 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 tudo legal que é o Vaca, Tana. Estamos com o meu amigo G, vós, vai, sei lá, o nome dele. E aí, pessoal? Tá, mãe? Nossa, tá um turco. Nossa, não é que não serve a HG. Nossa, tá bugada. Tá do caipirão. Matou um, né? Oi. Corre! Toma um biscoito, toma um biscoito. Eu consegui hoje. Toma um biscoito. Só dá um cliquinho, assim, ó. Não segure. Só dá um clico. É, não, só dá um clico, assim, ó. Pronto. Só dá assim, ó. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Pronto. Só isso. Assim, ó. Olha. É? Assim, ó. Pronto. Assim. Tá bom. Bora achar alguém pra nós matar. Tá. Tem um aqui embaixo. Tem, tem. Vão. Vai, mata aí, porque eu tô com pouco de vida. Matei, ele é de divo. Vou morrer. Matei, matei. Ah, morri. Você tentou voar sem asas e morreu. Se tu morrer, entra no mil e vinte e um. Tá. Ou peguei porção de... Ah, não sei lá como que fala. Eu vou... Eu matei um já. Eu matei um. Nessa raiva aí. Eu achei um cara. Marra. Marra. Tá, tá. Nossa. Ai, morri. Caralho. Vem no vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.